Decisões de Virgínia Fonseca têm desagradado seus parentes. Ao que tudo indica, o clima entra influencer e a família do cantor Leonardo está bem tenso. E o motivo é o casting da agência Talismã, que foi criada recentemente por Virgínia. De acordo com a colunista Fábio Oliveira, outros influenciadores digitais do clã sertanejo, que é bem forte, estariam chateados por não terem sido convidados para integrar o time. E a irmã de Zé Felipe, Jéssica Beatriz e Thaís Gebelin, esposa de Pedro Leonardo, são as mais incomodadas. Por não terem sido convidadas pela Nora de Leonardo a fazerem parte do casting do time da agência Talismã. Vocês acham que o assunto vai render ou que terá paz familiar e tudo vai se resolver? Para mais vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. Tchau!